Pois bem, o que a gente não acredita hoje, gente, dia 4, aqui em Paripe, praia de tubarão, uma das coisas mais lindas que você pode achar, ver com esse belíssimo sol quente, esse pôr do sol, a gente não vai conseguir entender. Meu nome é Jorge da Pesca, sou presidente do Sindicato de Pescadores, onde eu venho tomando um grande prejuízo, um grande prejuízo, porque nossos pescadores e marisqueiras vêm se aqueixando, os compradores de marisco não estão podendo comprar, em cima da pandemia não estão dizendo que o Custácio mata, mas o que mata, na verdade, não é isso aí, é o que vocês vão ver aqui agora, que a gente está cansado de chamar a atenção das autoridades públicas, e que a gente vai vendo aqui assim, aqui em Paripe, hoje dia 4, em Tubarão, olha o local pra não haver dúvida, estou em cima de uma ponte, olha aqui a matéria todinha, Paripe, dia 4, autoridades, por favor, pelo amor de Deus, vocês que estudaram, que nossos queridos pais colocaram na escola pra formar e defender a lei deste país, onde eu acredito que no Estado da Bahia tenha esses belíssimos juízes, promotores, advogados, que formam a lei desse país, desse Estado, mas eu me sinto satisfeito com a nossa justiça baiana, abaixo de Deus, e acima de Deus nada, mas olha só o que eu vou mostrar a vocês, autoridades, que se tome uma providência, porque os banhistas não querem mais frequentar a praia, os pescadores tomando seus prejuízos, que não são poucos, essas águas, olha aí, derramando, olha só, aqui, está vendo, esgoto puro, e o pessoal não aguenta, o fedor, olha a cor desta água, olha aí, pretona, derramando toda onde? Na praia, na praia, tudo bem claro, na praia, a praia é linda, do lado de cá água limpa, do lado de cá preta, de feze, de esgoto, pelo amor de Deus, autoridades, vamos tomar providência, não só indenizar, porque tem que indenizar, porque esses pais de família estão sofrendo sem poder vender seus pescados, são a classe pobre, tá? Mas eu digo, eu não quero que aconteça mais essas coisas, por isso que eu peço a justiça, que faça a justiça, aqui eu tenho aqui pescadores, tem um pessoal da comunidade, que pode chegar e dizer alguma coisa, o senhor pode me dizer alguma coisa em relação a isso? A esse esgoto derramado aqui? Está foda aqui, tá lá, não pode nem tomar um banho de praia aqui, precisa de volta imundo aqui, não pode levar cimento para a praia, está difícil aí. Muito difícil, muito difícil, você que é pescador também, que eu vejo sempre passando rede. Oi, estou tomando banho de praia, a água está coçando, dando a soceira, não dá certo não, muita batiféria, e a gente vê pela toda a água, olha lá que ficou. Está fedendo? Está. Para ser sincero, eu estou aqui agora, não estou aguentando o mau cheiro do que está subindo ali, aí eu chamo a atenção, TV Beleza, você que sempre bota no ar essas matérias, desde quando ela é real, eu peço apoio, meu irmão. Nosso sindicato de pescadores, a Marisqueira, não estão podendo pescar por causa da pandemia, eu que disseram que o crustáceo faz mal. Aí agora vem o esgoto ao céu aberto, olha aí, despejando no mar, olha aí, olha lá, transbordando, olha que maravilha, olha só. E aí a gente fica aqui, sem saber o que fazer, pedindo a Deus, e essas autoridades competentes no estado da Bahia, que eu sei que vão tomar providência sim, está na mão de vocês, pelo amor de Deus, autoridade, faz alguma coisa, para que isso não continue acontecendo. as crianças lá, olha as crianças lá saindo, está vendo, brincando no esgoto, o senhor está vendo, olha ali, pato real, que Deus abençoe.